Bé, bé, bém O dia das bruxas voltou! Gostas duras ou travessuras Feliz dia das bruxas! Gosta mais desse? Acho que esse é melhor Tá tão engraçado! Tadá! Gira, gira! Eu sou uma bailarina unicórnio! Eu sou um capitão pirata! Estamos prontos pro Halloween! É mesmo! Nossas cestas de Halloween! Aqui estão elas! Perfeito! Beleza! Vamos sair pra pegar doces! 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 Espera! Só um segundo! Deixei meu unicórnio no quarto! Ah! Então vamos logo buscar ele! Ok! Ok! O que é isso? Quem é? Uh! Olá! É uma múmia! Crianças! É a mamãe! Mamãe? Mamãe! Mamãe múmia! Tchu-tchu-tchu-tchu! De atadura! Tchu-tchu-tchu-tchu! Halloween! Tchu-tchu-tchu-tchu! Mamãe múmia! Boo! Brody, vamos sair de verdade agora! Vamos lá! Quem é? Olá! É um vampiro! Crianças! É o papai! Uau! Papai? Hum! Delícia! Suco de morango! Papai vampiro! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu! De capa preta! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu! Halloween! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu! Papai vampiro! Uh! Papai! Hora de doces ou travessuras! Vamos lá! Beleza! Estão prontos pra ir? A mamãe e o Finn podem ir junto? É claro! Então podem ir lá buscar o Finn na brinquedoteca? Tá bom! Pra onde ele foi? Uau! Finn? Finn dá medo? Sim, sim! O Finn dá muito medo! Bebê tubarão! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu! De dente afiado! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu! Halloween! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu! Bebê tubarão! Bum! Uh! Uhul! Prontos pra ir? Mamãe Múmia Dia tá dura Halloween Mamãe Múmia Bum! Papai Vampiro Du-du-du-du-du De capa preta Du-du-du-du Halloween Du-du-du-du Papai Vampiro Bum! Bebê Cubarão Du-du-du-du-du De dente ao criado Du-du-du-du-du Halloween Du-du-du-du-du Bebê Cubarão Bum! Aperte o botão e inscreva-se! E aí